E passa para a gente qual é a ideia de vocês. Não, tá bom. São duas coisas que estão correndo juntas, mas são coisas independentes. São duas soluções espetaculares, muito boas, para todas as partes envolvidas. Não é só para o Corinthians, não. Então, esse lance da dívida, não é exatamente precatório, mas é um título. Imagina que existe uma empresa que tem um determinado disputa com o governo e o governo emite um título para essa empresa. Meio que reconhecendo que deve e tudo mais, mas em umas condições de homologação e de início de pagamento, que seja muito alongado, 15, 20 anos, alguma coisa realmente a perder de vista. Mas, de fato, o governo fala, eu te devo, você tem aqui um título emitido por mim. Como esse título, às vezes, tem um prazo muito longo, ele acaba tendo um valor de mercado. Uma outra pessoa que fala assim, pô, você que é o dono desse título, você quer receber um valor à vista aqui ou num prazo menor, mais rápido, me dá um desconto por isso? Porque eu posso esperar esse tempo de homologação, eu posso esperar esse tempo de pagamento, eu não tenho nenhum problema, para mim vai ser uma aplicação financeira. Então, existe um mercado em relação a isso. Só que é um mercado grande, são vários títulos, inclusive. Eu não fui autorizado pela Caixa, pela própria Caixa, comunicação da Caixa, a falar qual é especificamente esse título que a gente está colocando. Porque, senão, alguém ia dar Google, ia dar problema, não é nem para nós, para mim seria ótimo falar, mas a Caixa pediu para que eu não falasse e ela tem lá as suas razões internas sobre esse assunto. Mas imagine, então, que alguém é dono de um título contra a Caixa e eu consigo ir lá e comprar esse título com um baita de um desconto, um baita de um deságio. Então, eu paguei um valor residual por algo que vale muito. Eu pego esse ativo que vale muito e aí eu pego uma outra coisa, que é o Name Rights, que foi outra coisa importantíssima para o Corinthians nos últimos anos. O Name Rights, só um capítulo do Name Rights, o Name Rights, ele vai, é para o futuro ainda, mas é um contrato que vale cerca de 400 milhões de reais. Depois de exibido, todos os anos, a gente prestando todos os serviços para a Neoquímica, ele vale 400 milhões de reais. Mas se eu trago... Mas como tem o GPM, vocês calculam em 20 anos, dá 400, 400 e pouco no final, é isso, né? Exato, exato. Só que aí eu pego esse título, esse contrato e trago ele a valor presente. Tem uma métrica, tem uma métrica que a gente considera inflação, juros e tudo mais. Opa, espera aí, esse título aqui, esse contrato vale 300 milhões, 350 milhões, alguma coisa assim, tem um valor. Agora, trazido a valor presente, esse contrato, mais esse título que eu comprei bem mais barato, mas que tem um valor mais alto, eu estou somando e estou falando para a caixa. Caixa, é todo seu. Por que é benéfico para a caixa essa operação? Primeiro que, quando o Corinthians entrou em litígio com a caixa, todo contas a receber que a caixa tinha contra o Corinthians foi para perdas. O auditor certamente pediu, o Ministério Público pediu para jogar para perdas porque o Corinthians não conseguia demonstrar a capacidade de pagar aquele valor. Mesmo agora que a gente entrou numa renegociação, a caixa não pode simplesmente contabilmente reconhecer ah, o Corinthians me deve 700 milhões e a contrapartida é uma recuperação de perdas que vai melhorar o meu resultado e eu vou fazer distribuição de dividendos sobre esses 700 milhões. Não pode. Não pode fazer isso. Então, à medida que o Corinthians vai pagando, aí ele pode. Então, os 75 milhões que o Corinthians pagou já para eles este ano, ele fez a sua recuperação, colocou lá no dinheiro no banco, ficou meio estranho agora, colocou na conta corrente da própria caixa e a contrapartida ele fez uma recuperação no resultado de 75 milhões. sobre aquilo ali, teve todos os benefícios fiscais, porque aí ele não vai pagar imposto de renda porque é uma recuperação, enfim, tem uma questão ali, é super benéfica. Quando a gente faz essa operação com a caixa nova, a caixa pode falar assim, opa, eu tinha aqui um contas a pagar, que era um título para um determinado, uma determinada empresa. Pô, mas agora esse contas a pagar virou para o Corinthians. E eu tenho um contas a receber para o Corinthians que a princípio ele está no valor zero. Agora eu posso voltar ao valor original e reconhecer essa recuperação do valor do Corinthians e na verdade eu faço um encontro de contas, depois contas a pagar e contas a receber. Então ao invés de eu no futuro ter que pagar, a caixa, pensando, ter que pagar esse valor de volta para aquele detentor do título, ela fala, pô, eu tenho contas a receber do Corinthians, então eu não pago, eu não recebo, faço esse encontro de contas, liquido o meu risco totalmente, liquido o meu risco de maneira antecipada e ainda posso reconhecer na minha demonstração de resultado, na minha demonstração de lucros e perdas, um ganho. Então é super benéfico. E para o sedente, quem está cedendo também esse título, também para ele é bom por uma questão de caixa. Ele fala, pô, peraí, eu não tenho essa disponibilidade de ficar tantos anos aguardando toda a burocracia, liberação desse dinheiro até pingar. Então para mim, vale a pena pegar esse dinheiro antes. então é uma operação que todo mundo se dá bem naquela história. Não tem esse papo de, ah, o governo está abrindo mão de um valor, não, não existe isso. Quem ali está abrindo mão de algum valor a receber é o sedente do título, não é a caixa, não é o governo. E aí, esse é mais um motivo que eu também não posso dar muitos detalhes em valores e tudo mais, porque essa outra empresa que é a detentora do título é uma empresa privada, é uma empresa que tem sócios, é uma empresa e a gente está ainda discutindo sobre esses valores para acertar a parte legal, a paz estrutural está toda montada, o negocial está todo já bem definido e tem cláusula de sigilo nessa operação. É algo que é importante para o Corinthians, é importante porque a gente vai ter uma dívida muito menor, a minha dívida ela vai ser residual. Então assim, ah, então significa que eu estou quitando toda a dívida da Arena? Esses 700 milhões estão todos quitados? Com a caixa vai estar tudo quitado, mas eu vou pagar um valor residual muito menor, muito inferior em 5 anos, talvez em 5 ou em 8 anos, então isso a gente também está definindo, para esse excedente do título. Então vai ser algo muito suave, muito suave. Se não está caindo, eu já não vou ter mais a despesa de juros desse financiamento também, com a Selic ainda na casa de 13%, é muito alto, o nosso país tem um juros muito alto, não tem, então todo mundo ganha com essa operação. O que eu falei até agora, é o que eu realmente posso falar, porque daqui para frente quem vai dar as informações sobre isso é a própria caixa. E a caixa a gente sabe, tem as suas regras, tem o Tribunal de Contas da União, tem as suas auditorias e tudo mais, mas todo mundo muito entusiasmado. E esse deve sair mais rápido, esse é uma questão, eu também não gosto de dar prazo, mas deve sair muito, muito rápido, vai surpreender pela agilidade desse assunto, que talvez seja, enfim, não vou dar prazo. Música Música Música